Estamos de volta com o programa da Comunidade Você pode ligar para os nossos telefones e fazer a sua denúncia 3307-3951 e 3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso É claro que estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E é o custo-benefício mais em conta que tem aí no mercado, viu? Cada flop contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções Com custo de apenas 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você é dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola Chorando por causa da cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Tem problema não Você pode usar Sazon com outros temperos Por exemplo, hoje o Carlinhos separou aqui o tempero arroz Sabe aquele arroz soltinho, super gostoso? Com Sazon dá pra fazer Coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores Você pode variar e pode repetir E aproveitando esse amor Todo que Sazon tem por você E pra dar pra você aí A gente tem a promoção Sazon A promoção Sazon funciona da seguinte forma Você manda aquela foto espetacular Com o sachêzinho do Sazon E vai ganhar toda semana a foto mais criativa Vai ser escolhida toda sexta-feira E vai levar o super kit Sazon pra casa Você tem que mandar as fotos pro telefone 993-29-6085 993-29-6085 Não manda o WhatsApp do Agora Porque se mandar a foto do WhatsApp do Agora Não vai concorrer, ok? E aí você aí do outro lado Vai ganhar no final do mês Você que participa sempre das promoções toda semana Esse super jogo de panela aqui, ó Você que tá acompanhando aí E mais um faqueiro Um jogo pra assado Pra fazer aquela carne assada Aquele frango Show de bola Aí na sua casa no fim de semana Use Sazon E participe da promoção 993-29-6085 Amaral, é contigo Obrigado, Marcelo Asmar São 11 horas e 37 minutos Vamos direto ao Novo Reino Na Zona Leste da capital Onde hoje está a unidade móvel de jornalismo Do programa da comunidade De onde fala também ao vivo Tatiana Sobreira Trazendo pra gente os detalhes Olá, Tatiana Bom dia pra você mais uma vez É isso mesmo, Amaral Nós estamos no Novo Reino 1 Aqui na Rua Sílvia E também Rua Geórgia Há mais ou menos um ano A nossa equipe esteve aqui no local Onde fizemos matéria E também fizemos um programa ao vivo Aqui da comunidade Onde nós falamos sobre os problemas Daqui da rua Das duas ruas Que são problemas também Nas outras ruas Aqui neste bairro Mas a Dona Maria Foi quem ligou pra gente Que já mora há 11 anos Aqui no local Segundo ela Há dois anos Jogaram um pequeno asfalto Desse asfalto Com o tempo E com a chuva Característica na época Desse ano Arrebentou tudo Meio fio não existe Né Dona Maria Há um ano Quando a senhora chamou A rua não estava nessas condições Não tinha tanto mato Mas a coisa piorou 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 muito Essa rua aqui Não passa mais nem Só moto mesmo Agora você viu O rapaz parou Saiu empurrando Pra poder passar Aqui no barro ali Mas isso vocês De manhã De tarde De noite É desse jeito As pessoas que andam A gente vê mais em cima Que pra trafegar Tem um filete Só de rua Pelo meio É isso Sem falar Bicho dentro de casa Que entra Barata Rato E cada rato Que Parece um gato É rato Que é gato Rato que parece Mucura Dá até pra comer Né Dona Maria Tem um gato Um rato desse tamanho Mucura Conhecido como Timbu no nordeste É Mucura Já tentaram procurar O distrito de obras Aqui Dona Maria Eu não sei Eu não A senhora nunca procurou Né Não Mas vocês Que são moradoras Da rua Geórgia Vocês já procuraram Né Já Nós fomos lá Conversamos com Jesus Aí ele ficou De vir aqui com a gente Tem um salãozinho Lá em cima Eu tava lá no salão Quando eu vi ele passando Eu disse Vamos lá Ele disse Eu não sei onde é Eu disse Mas eu sei Entrei dentro do carro dele Trouxe ele aqui embaixo Ele olhou tudo O saneamento básico As ruas Eles ficaram de retornar Aqui com a gente Isso foi em quanto tempo Atrás? Foi Tá um ano mais ou menos E nesse um ano Mano Nem Jesus Nem Jesus resolveu Olha a situação nossa Mas os impostos Vocês pagam aqui? Sim Pagamos sim Energia IPTU Não paga mais Porque não tem mais Imposto pra eles cobrarem Mais saneamento Não tem Nosso voto Também eles cobram Mas o dever deles Nada é feito Dever que não é feito Daqui a pouco a gente vai Na sua casa Que é uma rua E sabe o que eles fizeram Amaral? Eles juntaram uma grana Os moradores daqui Da rua Geórgia Da rua Silvia A rua Geórgia Quando nós falamos aqui ao vivo Era pior Aí eles pegaram uma placa de aço E decidiram colocar na rua Daqui a pouquinho a gente vai Pro outro lado Pra falar e mostrar Que na época que nós viemos aqui Amaral e Márcia Tinha uma bananeira no meio Você imagina o que é subir De um lado mato aqui na Silvia Do outro lado mato também Moradores que nós estivemos também No beco Que o Sidomi vai mostrar Esse beco aqui Na época que nós tivemos também Os moradores reclamavam Devido ao esgoto Que descia Que vinha do outro bairro Eles ficavam aqui A mercê da chuva Pra quem morava aqui As casas todas Ficavam debaixo d'água E até agora Eles estão esperando O posicionamento da prefeitura E da secretaria de obras Pra que eles possam também Fazer, não somente Perdendo o sinal aí Com a Tatiana Sobreira Mas deu tempo dela Mostrar o que está acontecendo Mais uma vez Lá no Novo Reino Uma situação que se agrava E se agrava muito rapidamente Principalmente com a intensificação Do período chuvoso À medida que isso vai acontecendo Vai ficando mais difícil ainda Para as equipes da Secretaria Municipal De infraestrutura trabalhar Eu não entendo Por que não chega mais rápido Esse tipo de serviço Será que falta dinheiro Será que falta equipe Será que as empresas contratadas Estão negligentes No que diz respeito Ao cumprimento do cronograma Essas respostas são fundamentais Porque a população Está muito Mas muito Triste com tudo isso Que vem acontecendo Dá pra resgatar as imagens aí, Cris? Se não der Depois a gente vai voltar ao vivo Pra falar com a Tatiana Sobreira Eu quero mais uma vez Eu quero mais uma vez mostrar A situação daquela rua do Novo Reino Uma situação complicada E caótica Que a gente está mostrando de novo Repetidamente Pra ver se tomam providências Não justifica Não justifica Não justifica dizer Ah, mas começou a chover Porque teve seis meses pra trabalhar Teve seis meses pra resolver E não fez nada Onze e quarenta e um Daqui a pouco nós vamos voltar A falar de comunidade Você que está nos assistindo Pode ligar e participar do Agora 3307-3951 E 3307-3952 Tem o nosso número do WhatsApp também Que está aqui na tela Aguardando sua participação Vamos falar de Louvarei, Marcela Asmar? Vamos mesmo, Marão Augusto Tem Louvarei em abril E a gente já está aqui recebendo Nailton Campos O apóstolo Monteiro Que vai conversar com a gente Como é que vai ser essa programação Super especial Nos dias 17 e 18 de abril Que é quando vai acontecer O Louvarei Olha só A gente está com o Nailton E está com o apóstolo Monteiro Tudo vai acontecer aí Seja bem-vindo, né? O Ivan está falando A pessoa recebe em casa Eu já recebo logo Vai entrando Senta Pega alguma coisa na cozinha Fica à vontade Obrigada por estar mais uma vez aqui Viu, Nailton? Eu que agradeço Queria passar para o apóstolo Monteiro Que é o nosso convidado especial Que ele tem todas as informações Do Louvarei Como é que vai ser a programação No sábado, né? Na verdade, o meu lugar É uma honra estar aqui com vocês A honra é nossa Amaral, massa Esse programa Campeão de audiência No nosso estado Nesse horário E nós estamos muito felizes Porque Esse evento Realmente vem para Para trazer realmente opção Para o povo evangélico Principalmente a juventude Que eu sou líder Do Jump Jovens e Unidade Multiplicando o Poder É um projeto Que está realmente Trazendo unidade Para a juventude No Amazonas E essa opção Que nós somos carentes Desse tipo de evento Então, na sexta-feira Nailton Começa com o Fernandinho E o Davi Sassi O Davi Sassi Que é a abertura Do Louvarei No Sambódromo E no Sábado Presta atenção Sábado Vai ser um dia todo Muito especial Recheado Para toda a juventude Para toda a igreja No Sábado dia 18 No Sábado dia 18 Começa a sexta-noite E dia 17 E Sábado pela manhã Das 8 Às 16 Nós vamos ter conferências Palestra Vai estar Na conferência Voltando à essência Diz Scooter O Derek Johnson E a Cristine de Marcos E a gente já está vendo A chamadinha Que ele já está falando Tudo Dizendo que já está vindo Ana Paula Valadão Nós vamos ter Joshua e Juliane São nossos líderes Em Nova York Eu também vou estar Palestrando E no Sábado à noite Encerramento Com Diz Scooters Completo E diante do trono Ana Paula Valadão Então eu fico muito feliz Por nós termos Esse tipo de evento Essa opção E você não pode perder Corra E porque os ingressos Já estão aí Já estão sendo vendidos Já estão sendo vendidos A tempo Vamos ver quem vai estar lá No Louvarei No dia 17 e 18 de abril Roda o VT Variedade Salmo 91 Apresenta Louvarei 2015 Conferência Voltando à Essência Dias 17 e 18 de abril Diante do trono Fernandinho Davi Sasser E diretamente dos Estados Unidos Christine DiMarco E Derek Johnson Do Jesus Culture Derek Johnson Aqui Eu sou um orçador Com música de cultura de Jesus Espero que você veja lá Participação dos preletores de Nova York Pastor Joshua Moreira E Juliane Moreira E da Califórnia Pastor Marcelo Barione Louvarei 2015 Informações 3877 3045 Show de bola Quem quer participar da conferência Tem que fazer a inscrição no site Aposto Sim, temos o site Temos os telefones para contato E vamos correr Porque a procura está sendo tremenda O site Voltando à Essência Você entra no site Faz a sua inscrição Compre o seu ingresso Compre a sua camisa E todas as informações Da programação completa Estão no site Voltando à Essência Que você confere aqui no Rodapé Amaral Augusto Você quer fazer uma pergunta? Estou acompanhando aqui Essas informações Você sabe que a gente Acaba sendo a emissora Que traz todas essas informações Do Louvarei E para a gente É muito importante Essa parceria Porque estar em um canal Aberto de TV Comunicando às comunidades E trazendo essa oportunidade É como se a gente Fortalecesse a parceria E fortalece com algo Que é bom e proveitoso Para os jovens É bom que a gente tenha aqui Um apóstolo Que é líder de juventude E isso é interessante Eu vou te dizer mais uma coisa Aliás, aproveite para fazer Uma sugestão Para o Nailton E também para as autoridades Que estão assistindo ao programa Já está na hora Do Louvarei Ser um evento Subsidiado também Pelo governo Pela prefeitura Para que mais pessoas Participem É muito caro Fazer um evento Como esse E que precisa Desse tipo de subsídio As secretarias Acabam financiando E financiando Milionariamente Carnaval Financiam Boi Financiam Uma série De outros eventos Por que não pode também Colocar dinheiro público Naquilo que é proveitoso Para o jovem A gente fala sempre disso Do papel que tem a instituição Do papel que tem a igreja Junto ao resgate Desses jovens E principalmente Do papel que tem um evento Como esse Junto às comunidades E na restauração Desse jovem Impedindo Que ele migre Para a criminalidade Para uma série De outras coisas Já está na hora Disso acontecer Viu Nailton Fica aqui O meu puxão de orelha Nas autoridades E a minha sugestão Para você É verdade Eu quero até aproveitar Porque nós somos Uma instituição Que tratamos Com muitos jovens Viciados Nós recuperamos Esses jovens Nós prestamos O nosso serviço A sociedade Você vai para um evento Desse Eu que lido com jovens Não tem drogas Não tem bebida Não tem confusão Não tem morte Ao contrário Nós estamos Conscientizando o jovem Como ele é bom Viver a vida Viver a sua juventude Sem violência Sem drogas E esse é o trabalho Do Jump Jovens e Unidade Multiplicando o Poder Trazendo essa conscientização A toda a juventude E aproveitando Nós somos carentes Desse evento Porque nós precisamos Realmente de mais apoio E muito obrigado Por essa palavra E a gente Né Naílto Sempre acompanha E está junto com você Nos eventos do Louvarei Acompanha isso de perto Como é que é Para você participar E fazer acontecer Essa música toda Voltada aí Para o Cristo Voltada para Deus E trazendo essa energia Positiva Para todos os jovens E para todos os adultos Também Porque no último Louvarei Que estivemos lá Amaral O que tinha de gente lá E parente meu Que eu nem sabia Minha prima estava lá Pelo bolo Que eu acabei mandando Beijo para ela Com a mãe E todo mundo lá Misturado E todo mundo junto Na verdade Márcia O desafio Ele é muito grande E isso que o Amaral Falou Vem De encontro Com uma necessidade Muito grande Que nós temos Na nossa cidade De promover Grandes eventos E nós não temos O apoio De grandes empresas E principalmente Do poder público Que a gente vê É notório Isso sai na imprensa Sai em todo lugar Investimento em outras áreas E quando se trata Do gospel Quando se trata De uma coisa séria Voltada Com trabalho sério Como o apóstolo Monteiro Falou A gente recupera jovens A gente recupera famílias Casamentos Enfim Tantas coisas Que as igrejas evangélicas Não só no Amazonas Mas em todo o Brasil Cooperam com a sociedade E nós não temos o apoio O custo é muito alto Para você fazer um evento desse A gente acaba Gerando O Louvarei de setembro Nós geramos Quase dois mil empregos Entre direto e indireto De alguma forma A gente mexe Com a economia da cidade E nós não temos O apoio necessário Para que mais pessoas Possam estar Participando do evento desse Então A gente agradece Aqui o apoio Aberto aqui Pela TV em tempo Pelo programa agora Que é nosso parceiro Fica a dica E nós estamos abertos Nos procure Para que nós possamos Abençoar Não só a cidade de Manaus Como mais famílias E mais jovens Esse é o grande desafio E você que quer colaborar Pode participar também Ajudando nesse super evento Que traz muita harmonia Muita tranquilidade Conscientização Para jovens e adultos Os telefones para contato Estão aí na tela Com o site Todas as informações Que você precisa aí Para poder colaborar Com esse evento Fala Amaral Augusto Marcia, Nailto Está em dia Com a forma física Ele está em dia Está com a camisa Toda apertadinha Isso é de tanto subir E descer Aquela escada ali Da arena da Amazônia Porque olha o que ele subiu Você também subiu Eu não Eu fiquei sentadinha lá Agora o Amaral Estava lá no meio Num calor danado E o Ivan Nascimento Também atrás Lá dos cantores Correndo e subindo lá O tempo todo E o Nailto Também estava na jogada A gente já começa A gente já começa né Marcelo Asmar A divulgar o Louvarei Desejando muito sucesso A mais uma edição Desse evento Que vem repaginada Trazendo além É claro Das atrações musicais Palavra Palavra para a alma Palavra para a vida E para as pessoas Que precisam de Cristo Um evento que Tem zero de violência E que as pessoas Saem de lá Renovadas Isso é que é importante Ficamos muito felizes Aqui viu Nailto De fazer mais Uma vez parte Desse evento Poder divulgar Esse tipo de informação Que eu acho De muito proveito Para as comunidades Não Nós é que agradecemos Queria finalizar O apóstolo Monteiro Passar a palavra para ele Mas nós que agradecemos A oportunidade De estarmos mais Nessa parceria Junto com a TV em Tempo Programa Agora Que é nosso parceiro Já tem um camarote cativo Lá em todas as edições De Louvarei E aí se não tiver Eu entro tudo entrando E corra para adquirir O seu ingresso O bom desse camarote É que a gente pode levar A comunidade que nos assiste Que sempre fica ali Ah eu quero um ingresso Quando não consegue o ingresso A gente vai e leva Para o nosso camarote Ótimo Como é que estão os ingressos Rapidinho diz o preço Dos ingressos São passaportes Desse ano a diferença Dessa edição do Louvarei A diferença é essa E agora são passaportes Você compra o seu passaporte Pode ir nos dois dias Isso é O passaporte A gente usa se linguajar Porque ele dá direito A você ir para as duas noites Tanto na sexta-feira à noite No sambódromo A sexta-feira à noite E o sábado à noite Para você ir na conferência No MIR Ministério Internacional da Restauração Que fica na Estrada Ponta Negra Você entra no site Voltandoessencia.com E faz a sua inscrição E lá as vagas são limitadas Porque o espaço é menor Nós só temos sete mil vagas E já estão quase acabando Não é isso aposta? É verdade E o importante Que não é só o show em si Nós vamos ter a conferência Que vai ser um tempo muito bom A conferência no sábado De oito às dezesseis horas Onde vai ter ministrações Palestras Uma série de eventos Voltado para as pessoas Que vão estar ali Conscientizando a importância De ter uma fé em Deus Palavras Vai ser tremendo E isso é maravilhoso O seu televisor O seu televisor Não dorme no ponto não Corre logo para garantir o seu lugar Na conferência Amaral São onze horas e cinquenta e três minutos Quero conversar com você Que está aí do outro lado Sobre um número Que na minha opinião É alarmante Para você ter ideia Só no ano passado A violência contra a mulher Passou Da casa dos cinco mil casos Isso representa um alerta E esse alerta Precisa margear iniciativas públicas Que diminuam esse número Efetivamente Quando a gente fala do número As coisas não são tão impactantes Na minha opinião Como se eu falasse aqui para você Que cinco mil mulheres apanharam É isso mesmo, meu amigo Quando a gente traz esse tipo de informação Nós estamos falando não apenas De cinco mil casos Mais que cinco mil mulheres A maior parte da zona norte de Manaus Sofreram algum tipo de violência A maior parte Pelo próprio Maria São onze horas e cinquenta e quatro minutos Nós vamos acompanhar uma reportagem Que ilustra um pouco desses casos E principalmente Que traz para a gente Quais são as providências Que estão sendo tomadas Para reverter esse quadro Onze e cinquenta e quatro Reportagem na tela Marcas pelo corpo e traumas Quando eu virei Eu fui me agredindo Você se defendeu? Não se tem nem como eu ia fazer Quando que acabou isso? Eu desmanhava Esta mulher foi agredida pelo namorado Casos assim tem aumentado cada vez mais No Brasil a cada cinco minutos Uma mulher é vítima de violência Em Manaus Só de janeiro a outubro do ano passado Foram registrados Cinco mil trezentos e trinta e cinco casos Os dados envolvem todos os tipos de violência Incluindo agressão verbal e ameaças Na última segunda-feira Um mototaxista foi preso Suspeito de manter em cárcere privado A namorada em 2013 Para se libertar Ela atiou fogo no próprio corpo Lindomar Santos de Oliveira Foi enquadrado na Lei Maria da Penha Outro caso no início deste mês Chamou a atenção da polícia Esta mulher teve o pulmão perfurado Por uma chave de fenda Pelo companheiro que é mecânico E a agrediu depois de não conseguir A reconciliação A vítima ficou em estado grave Mas já se recuperou e foi liberada E essa história tem um detalhe Ela já havia feito seis boletins de ocorrência Nós já encaminhamos ela ao cartório Para ser ouvida pelo nosso escrivão Onde é oferecido para ela Solicitar as medidas projetivas de urgência O que são essas medidas? É o momento que ela pode solicitar ao juiz Que ampare ela no pedido De pedir afastamento do agressor do lar Afastamento do agressor dela E dos familiares dela a 300 metros Pedir também pensão alimentícia E outros tipos de medidas Que venham amparar essa mulher Nesse momento que ela está desamparada O problema é que depois de registrarem a ocorrência Muitas mulheres não aceitam Essas medidas de proteção A maioria dos casos Vem do Cidade de Deus, Zona Norte Por isso uma delegacia especializada em crimes contra a mulher Foi instalada no bairro E para tentar diminuir ainda mais Esse tipo de violência aqui na capital Foi criada há quatro meses Ronda Maria da Penha Então uma visita preventiva Onde há acompanhamento do histórico Há garantia do afastamento daquele agressor Caso a mulher tenha medida protetiva E também ocorre encaminhamento Para a rede assistencial De lá para cá 850 visitas foram feitas 92 vítimas estão cadastradas 36 visitas são frequentes E apenas cinco dos casos Teve reincidência Depois que a mulher faz a denúncia Ela é encaminhada ao IML Onde faz o exame de corpo de delito Aqui desde outubro do ano passado Existe a Sala Rosa Ambiente bem feminino Onde além do exame ginecológico A mulher recebe um acompanhamento psicológico E aqui ela tem Eu digo que é o momento dela O momento que a gente pergunta Como é que ela está se sentindo Essa pergunta muitas vezes Faz com que as mulheres se Se desconstruam Elas se abalam Elas começam a falar Choram e pedem desculpa Quando a gente entra e diz Não, aqui é o seu momento Fique à vontade Aqui a gente não tem pressa Desde a inauguração 162 mulheres já foram atendidas O primeiro passo para terminar com a violência É romper o silêncio A mulher agredida deve ligar para o 190 E não ter medo de se pronunciar Olha, a gente critica quando tem que criticar Mas esse aqui é um projeto Essa é uma iniciativa pública Que merece os nossos aplausos A ideia de descentralizar a delegacia da mulher E levar uma unidade avançada Para um dos bairros que registra O maior número de crimes relacionado à violência contra a mulher É uma ideia fundamental para reverter o quadro Investir dinheiro público em iniciativas como essa É fundamental É importante Quando a gente percebe a chegada da delegacia da mulher Lá no Cidade de Deus Lá na Zona Leste da capital E principalmente o impacto que isso tem Na redução do número de casos Meu amigo, isso é sensacional É ver o Estado cumprindo ali A obrigação que ele tem com as pessoas Com o ser humano Agora eu queria falar de um outro aspecto Quando a gente observa uma mulher Cheia de marcas Ou um caso, por exemplo De uma mulher que ia até a fogo Contra o próprio corpo Para tentar se livrar de um cárcere privado Eu fico imaginando aqui O que leva o ser humano a fazer isso Um mecânico Pegar uma chave de fenda Perfurar o pulmão de uma mulher Meu amigo, ele enfiou a chave de fenda na mulher A mulher que cozinha Que lava Que passa Que dá carinho E que está à disposição dele o tempo que for necessário E ele faz isso Ele age dessa maneira A gente precisa mudar esse conceito E se existe uma lei Como essa Se existe a lei Maria da Penha Que pune esse tipo de homem Covarde Que faz esse tipo de coisa com a mulher Não é só Com o intuito de Colocar um cidadão na cadeia De tirar, por exemplo Esse moto-taxista da rua E colocar na cadeia Não é só isso Mas é principalmente fazer com que E é por isso que nós estamos falando aqui É para fazer com que o exemplo dele Corra aos quatro cantos E evite que novos casos aconteçam A mulher não é um objeto de submissão do homem A mulher é tão importante quanto A gente tem que parar com essa diminuição Porque o fato de estar em casa Muitas vezes De ser uma doméstica Não a torna Menos significante Do que quem está na rua trabalhando Muito pelo contrário Eu vejo o papel da mulher Que está em casa Mais importante até Do que aquele que está na rua Provendo de alguma forma o recurso Ela é tão importante quanto Isso precisa mudar Esses casos de violência Eles me causam Uma repulsa Um nojo De observar Um homem que faz esse tipo de coisa Como uma mulher Como volta a dizer É um covarde Que se esconde Atrás de uma carapaça De uma couraça De alguém forte Mas que no momento Em que ele realmente Precisa ser forte Ele se torna um covarde E agride A pessoa A principal pessoa Que ele tem ao lado Para ajudá-lo Marcia Lasmar Olha só Maral Deixa eu dizer uma coisa Para você que está aí do outro lado Não existe motivo nenhum Nesse mundo Que justifique uma agressão Não existe estresse no trabalho Não existe o fulano Que brigou com o ciclano Não existe nada nesse mundo Que justifique um homem Chegar em casa agressivo E agredir a sua mulher Ou agredir os seus filhos E principalmente Não existe culpa Nessa mulher Que justifique uma agressão O que precisa existir Nesse relacionamento E que a mulher já vê os sinais É importante se dizer isso A mulher está em casa Sabe quem é o seu companheiro Sabe quem é o seu marido E vê nele os indícios E os sinais Que ele pode Que ele vai dando No decorrer da convivência Que ele vai emitindo No decorrer do dia a dia E na rotina do dia a dia De que ele pode vir a ser Uma pessoa agressiva E é nesse momento Que a mulher precisa ter coragem A mulher precisa Eu sei que é difícil Sei que às vezes Ele é o mantenedor da família Como a Mara muito bem Eu disse A mulher fica em casa Trabalhando Porque é um trabalho É uma situação ali Que a mulher está ocupada O dia todo Com os afazeres domésticos E o homem é que está Trazendo dinheiro Para dentro de casa Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Não existe nenhum dinheiro Nesse mundo Que faça você ser submetida A agressões Não existe E tem mais A polícia só pode ajudar Toda essa estrutura É organizada pela Secretaria De Segurança Pública Para poder apoiar a mulher E apoiar a família Porque vejam só Não está ali só apoiando a mulher Está apoiando a família Está apoiando o lar Ela só pode atuar Se a mulher tiver a coragem E principalmente Se não recuar Porque eu lhe digo uma coisa O homem que bate a primeira vez Ele vai bater de novo O homem que bate a primeira vez Ele vai agredir novamente Porque tem homem Que não consegue conceber De forma alguma Agressão na sua vida E principalmente Agressão a uma mulher Independente do que ela diga Independente do que ela fale Independente do que ela faça Para aquele homem O homem simplesmente vai embora Então esse é um conselho Que a gente de repente Está dando aqui Porque sou mulher também E porque também A gente convive E vê pessoas que são agressivas E que principalmente Podem trazer essa agressividade Para dentro de casa Então tome coragem Tome coragem Saia da casa Denuncie o homem E faça com que a Secretaria Tome providência Para tirar essa pessoa Da sua convivência E da convivência dos seus filhos Para que seus filhos Não aprendam pelo exemplo 12 e 3 Amaral Infelizmente a sociedade É violenta E aí a gente precisa Disponibilizar Delegacias da mulher Para fazer valer A lei que ampara As mulheres Delegacia do idoso Delegacia do consumidor Porque a sociedade É violenta E o Estado Precisa atacar isso Mas imagine Que se não houvesse Essa violência É a economia Que a gente não faria Teria uma economia maior Poderia se utilizar A estrutura que hoje Ampara as mulheres Se o homem não fosse violento A estrutura que hoje Ampara a mulher Podia estar Por exemplo Combatendo o tráfico de drogas Dentro da Secretaria De Segurança Pública Ou seja A gente acaba Utilizando Dispersando forças Em algo que poderia ser mudado Mas que para ser mudado Precisa Que a mudança Seja aqui E aqui meu companheiro Tem que mudar Nesses dois aspectos Se conseguir Ô meu pai Eu espero que consiga Porque aí vem Que venham novas gerações E que essas novas gerações Sejam comprometidas Com um mundo melhor E esse mundo melhor Também passa Pelo aspecto De vencer a violência Em suas mais diversas escalas São 12 horas e 4 minutos Vamos mudar de assunto rapidinho Marcial Asmar Tá prontinha Prontinha Pra trazer mais uma dica Pra você Amaral Deixa comigo Que eu quero falar Com você que tá aí do outro lado Já imaginou Um grande espetáculo Rolando dentro da sua casa Filmes, esportes, notícias Desenhos e muito mais Bem aí na sua sala Você e sua família Podem ter tudo isso com a Sky Adquira agora O seu Sky pré-pago Por 12 vezes De R$ 49,90 O equipamento é seu E você pode fazer recargas Com canais pagos Quando quiser e puder E o melhor É que ele já vem Com um ano de recarga Do pacote Sky Fit Para fazer recargas É muito fácil Basta ligar Acessar o site Ou ir até uma casa lotérica E pronto É mais liberdade E conveniência Para você aproveitar melhor Da sua Sky Tá esperando o que hein Ligue agora mesmo Para R$ 34,29,90 E adquira o seu equipamento Por 12 vezes De R$ 49,90 O espetáculo já vai começar Do HD Ao pré-pago A Sky É um espetáculo Sky Você na frente Sempre Amaral É contigo Obrigado Marcia Lasmar 12 horas 5 minutos Boa tarde Para você que está chegando Agora ao vivo Com a gente Participando do programa Da comunidade E acompanhando Destaque de polícia Duas pessoas presas O menor Um adolescente Apreendido Os três Acredite São suspeitos De ter assassinado Um homem Em dezembro do ano passado Só que esse assassinato Foi brutal Eles esquartejaram A vítima E colocaram Em uma mala Tem mais detalhe Desse crime Que você acompanha Comigo na tela do Agora Solta aí a reportagem Diretor Ednei Moraes Baços De 34 anos Marjorie Catiane Justino Paixão De 24 E um menor De 17 anos São suspeitos De matar Misael Em dezembro Do ano passado Eles estavam Bebendo na casa De Marjorie No Tarumã Quando começou a briga O desentendimento Teve um motivo O adolescente contou Que o Misael É homossexual E que queria Ter um relacionamento Com ele Lá na casa Então Diante dessa investida O menor Não gostou E o amigo dele Que estava próximo Golpeou A vítima Com uma faca Em seu pescoço E o outro menor Com a tesoura Também Efetou um golpe Depois disso Eles esquartejaram O corpo de Misael Colocaram em uma mala E levaram para Cachoeira Alta No Tarumã A frieza Com que eles agiram Indignou a polícia Eles narraram Toda a ação Do crime Com detalhes Tem até uma passagem Em um dos depoimentos E que o cidadão Que furou o pescoço Ainda passou a faca A faca com o sangue Na língua E deu um beijo Na menina Na namorada Como se fosse uma espécie De pacto de morte Quer dizer Uma coisa absolutamente Sem escrúpulos Sem nenhum valor E é isso que causa Repulsa Repugnância na gente A perícia detectou Que o local do crime Foi lavado por Marjorie Mas havia sangue Da vítima Ela e Ednei Vão ser encaminhados A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa E o adolescente A delegacia Do menor infrator Outras três pessoas Envolvidas no caso Estão foragidas Incluindo O namorado De Marjorie Esse aqui é o ponto máximo Da violência A gente comentava agora há pouco Sobre os diversos aspectos Da violência E esse aqui é o ponto máximo É quando a pessoa Tem a capacidade De tirar a vida Da outra E aí tem os agravantes A maneira como a violência É empregada Na prática E neste caso aqui Com frieza Com frieza Eles executaram Um homem Eles mataram O delegado relata Também O momento Em que em depoimento Observe bem A riqueza De detalhes Do depoimento O que demonstra Frieza também Na hora De confessar O crime Então Um dos detalhes É que Ao furar O pescoço Da vítima Com a faca O homem ainda Pega a faca Limpa o sangue Na própria boca E beija A parceira Que está ali do lado Observe bem É frieza É violência E também Desvalorização Da vida A vida está banalizada Tira-se a vida De um ser humano Por qualquer motivo E é pra isso Que existe a justiça A gente espera aqui Que essas pessoas Ao fim do inquérito policial Outras três São procuradas Estão foragidas Três Outras três pessoas Que participaram desse crime Ainda estão sendo procuradas Mas o que todos nós esperamos Em um sentimento de justiça É que essas pessoas Sejam encaminhadas Dentro do processo legal E que Cumpram pena Pelo ato Violento Que cometeram São doze horas e nove minutos Que vem pela frente Que vem pela frente aí diretor Intervalo Daqui a pouquinho Nós voltamos com informações É mais destaque De polícia Um homem foi encontrado Estrangulado Na praça 14 Estrangularam esse homem Com um cabo De tv Estrangularam E jogaram em um terreno Baldio A população está denunciando também Que esse terreno aqui É utilizado por usuários De drogas E daqui a pouco Nós vamos trazer Todos esses detalhes Na tela do programa Agora ao vivo Pra você Doze e dez Até já Tchau